Menina linda, chega pra cá, borróa que tá quente, não tem hora pra parar E o safoneiro, bate e olhando, com esse rebolado, vai acabar me matando Menina linda, chega pra cá, borróa que tá quente, não tem hora pra parar E o safoneiro, bate e olhando, com esse rebolado, vai acabar me matando E aí! Arrocha! Arrocha! Sobe devagar, com o dedo na boquinha, mexendo a budinha, rebolando sem parar. E ela desce devagar. Sobe devagar, com o dedo na boquinha, mexendo a budinha, rebolando sem parar. Sobe devagar, com o dedo na boquinha. Sobe devagar, com o dedo na boquinha, mexendo a budinha, mexendo a budinha, mexendo a budinha, mexendo a budinha, mexendo a budinha. Avanço sozinho em casa, tomando uma cana Os aviões chamados pro rolê, em verdade, esgrama Eu já tava avisado, vim de ponto, então já era Vamos pegar a salvinha, eita, rolê da... Foi o uísque, roda, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de bom Briga pra colégio, usinha, não inserido Teve tudo nessa ponte, só não teve a varinha Peguei um ano da tarde, se acabar é de tarde Eu errado também, eu não peguei ninguém Pensado meu dinheiro, o joarense, bota a menina Pensado meu dinheiro, que eu voltei, meu banheiro Foi o uísque, roda, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de bom Teve briga pra colégio, usinha, não inserido Teve tudo nessa ponte, só não teve a varinha O uísque, roda, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de bom Teve briga pra colégio, usinha, não inserido Teve tudo nessa ponte, só não teve a varinha Um alô pra facendo ouro verde Um alô pro meu primo Lúcio Um alô pro meu primo Lúcio Um alô pro meu menino Júnior A galera da Vista Alegre Tá sozinho em casa, tomando bacana Um zapinho chamava pro rolê, bem da desgama Eu já tava brisado, depois, pois já era Vamos pegar na vinha e na rolê da vigera E foi o uísque, roda, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de bom Teve briga pra colégio, usinha, não inserido Teve tudo nessa bolsa, não teve rapariga Peguei um mototáxi, fui cabalha de táxi Teve briga pra colégio, usinha, não inserido Teve tudo nessa bolsa, não teve rapariga Olha, esta, o caso, mata Olha, esta, o caso, mata Vai, deixa o aléio Volta, rapariga Tudo que se afeta a solidão Se você está difícil, pra mim, não faz não Mas eu me afoguei no top, se for Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é propícia demais Ela vem me seduzindo, revolicindo Ela vem por lei, seduzindo A citada é diferente, você até com o homem Vai, vai Volta, rapa Tua amiga, senta, senta, vou ficar Tá gostoso demais Sabe saudade daquela tua citada por lá Volta, rapa E você é mais gostoso, eu delirio Fico louco, você desce e excita Manda, coloca de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Tá difícil pra mim, mas não Se eu me afoguei, não gosto dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa, ela é profissora demais Ela vem me seduzindo, revolicindo Ela vem por lei, seduzindo A citada é diferente, mexe até com a sua vez Com ela já pé é quente Volta, rapa E se você tá complicado, tá difícil demais Sabe saudade daquela tua citada por lá Aprendeu Aprendeu Pela nossa transa é gostosa demais Volta, rapa Volta, raparinha A coxa A coxa É muito fácil, não vai precisar falar Coroa da lancha É saber como tem a Fernanda Faz o quê? Faz o que ela ama Faz o que ela ama Faz o que ela ama Eu disse coroa da lancha É saber como tem a Fernanda Faz o que? Faz o que ela ama Faz o que ela ama Agora a galera do Capitão de Campo Ao Rio Vai, que vai Galera da Taboca Ajuda com nós aí Aqui a pouco tem o último galeto Galera do tipo Logueirinha Só anda com as melhores patricinhas Opa, de grife, ela tem de mutirão Um só de carro Que na bicelada de avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, o Juareito vai falar Eu disse coroa da lancha É saber como tem a Fernanda Faz o que? Faz o que ela ama Faz o que ela ama Eu disse coroa da lancha É saber como tem a Fernanda Faz o que ela ama Faz o que ela ama Faz o que ela ama Eu disse coroa da lancha É saber como tem a Fernanda Mais um pisca lá, mais um pisca lá, mais um pisca lá, mais Botou na corda, vamos deir se amar Legenda por Sônia Ruberti